E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês hoje o início de gameplay de No Rest for the Weekend, novo RPG de ação Souls-like, que tem inspiração também em Monster Hunter, foi criado pela Mon Studios, mesmo estúdio que fez aí o Ori and the Blind Forest, pessoal. O jogo entrou em acesso antecipado na Steam e a Mon Studios mandou a chave aqui pra que eu pudesse trazer pra vocês o gameplay mostrando, tá? A gente tá jogando no PC, tô rodando aqui o jogo numa RTX 4090, a gente vai deixar o game aqui com os gráficos em 4K mesmo, tá galera? Então eu já fiz um teste geral aqui, ok? Vou deixar no padrão essa questão de brilhos, deixar o V5 desativado, Eu só abaixei um pouquinho a escala de renderização porque o jogo tem momentos que tá pesando demais, pessoal, não sei se é porque ele ainda tá no seu lançamento, não tem nem DLSS, tá vendo? Então quando coloca em 4K no talo, no talo tem momentos que ele dá uma engasgadinha. Do que eu abaixei aqui, pra 90% a escala de renderização, já deixou ele assim, 60 FPS pra mim certinho. Eu só abaixei um pouquinho mais aqui só pra garantir mesmo, tá? E manter o máximo possível ali no 60, ok? De resto, vamos deixar em 4K aí e vamos dar início aqui a nossa jornada. Então eu vou criar um personagem bem rápido aqui, tá bom? Pra gente não perder muito tempo com isso. A gente vai criar o nosso reino aqui, vai se chamar Leps Verso. Confirmar. Estilo de arte desse estúdio, né? É algo diferente e muito bonito. Que bonito. Lindo, né? Lindo, né? Um barco? Pirata. Numa região montanhosa com uma tempestade rolando. Movimentação da água, tudo muito bonito, né pessoal? Deveríamos dar meia volta. É uma ilha, não é um conto de fadas. Isso é tudo uma tolice. Dinheiro algum vale o preço de trazer alguém dessa laia pra costa. Bom, aqui estamos pessoal. personagem que controlamos eu tô usando o DualSense mas por algum motivo ele não reconheceu os controles os botões do Playstation você deixa o pessoal tenso Serin já contrabandeamos pessoas antes mas bem não lamentarei sair dessas águas e me livrar da sua presença eu pago para te transportar até sacra sem danos e é isso que eu vou fazer volte aos seus aposentos e não atrapalhe até estarmos em terra firme e o outro vai te levar para debaixo do converse a mãozinha aqui e parece ser a moeda do jogo o estilo de arte deles já era bem legal né pessoal deixa eu dar uma olhada aqui na parte de áudio galera eu achei o efeito sonoro um pouco alto e abaixar um pouquinho o efeito sonoro do soco né você dá uma mãozinha com o rango pronto com um pouquinho de água do mar e um monte de serragem claro dá para forrar o estômago com cogumelo se necessário mas nada se compara a uma refeição de verdade e aqui dá para você fazer comida e esse jogo ele tem uma inspiração pelo que eu vejo ele é inspirado em souls like né mas ele também tem inspiração em zelda e no estilo de exploração dele tempos os também e algumas pessoas estavam falando que enquanto você joga sente como se tremesse e tem pessoas tem cinetose né e estranharam para mim tá bem de boa não sei se é só por conta da física do barco do mar aqui né mas não é nada que me afetou não fiquei nenhum tipo de tontura nem nada do tipo ó ele acorda do sono e tá tá rolando uma tempestade já pega nossa arma tem então ataque carregado gerenciamento de estamina e aí é um escudinho boa e aí e aí e aí e aí e quanto a gente gasta para para defender gasta bastante estamina agora é uma demora para recuperar e aí e aí e aí e aí e aí e aí talvez tenha algum atributo para melhorar a questão da defesa né Mas de início o custo de se defender é alto você fica com um tempo de recuperação um pouco grande e peraí eu caí eu caí na parte de baixo né Ah tá você pode se encostar na parede ele tem elementos metroidvania também né galera de exploração a backtrack e os carinhas com escudinho E aí E aí e tem que esperar eles abrirem a guarda né e tem um esqueminha de Perry também e só que o time é apertado interessante se você dá um ataque carregado eita e você dá um ataque carregado ele te acerta e você pode continuar carregando e pode seguir com um ataque e aí é uma dessa deixe em queimar mostrem aos continentais que sacra é nossa que massa hein E aí E aí E aí ó dá para dar ataques carregados seguidos e chegou mais um dos olhinhos e eu desativei e o lance da e a mira automática o que quando tem muitos inimigos e fica difícil de gerenciar quem você quer atacar e aí e aí queria dar um um parry, é difícil acertar um parry, consegui mas é complicado né o dano que você toma até pegar o timing dá para dar 3 ataques carregados seguidos e aí e aí e aí e aí vários ataques carregados é bom demais e aí o cara machadinho e aí a minha vez é cuidado rapaz você não deveria estar aqui serim é tarde demais para contos de fada e aí e aí e aí e aí o naufrágio e aí 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 o jogo bonito em é é e aí 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 Vida longa ao rei, ele era um homem incrível, um bom amigo, eu sentirei sua falta, todos sentiremos. A sua alma está na resta agora, rei Magnus. As pessoas olham para você por força. Eu ofereço minhas condolências e minhas conselhas, como eu fiz para o seu pai por muitos anos. A grande pestilência voltou, senhor Baurus. Sim, eu ouvi os rumores. Não são rumores. Mesmo agora, se torna a ilha de Sacra, apenas nas nossas próprias ruas, tornando-se homens e mulheres em coisas inacreditáveis. Tipo uma peste, né? Pestilência é um castigo sobre todos que perderam a própria fé. É isso agora? Que conveniente. Você questiona a igreja. Você não é a igreja, Madrigal. Você é apenas a ponta da sua espécie. Enfim. Qualquer causa dessa doença, eu não posso permitir que ela se espalhe. Meu pai foi fraco por muitos anos. Eu vou começar meu reino fazendo o que ele não podia. Meu rei, você é... Eu tenho que recomendar de novo. É já feito. Amanhã, a Madrigal Selene e a Inquisição, a sua Inquisição, vão lançar para a Sacra. Eu prometo que nós vamos limpar a ilha dessa maldade. Nosso novo rei, na igreja, está bem colocada. Nosso rei, nunca foi questionado. Ellsworth é um grande rei, sua graça. A Sacra vai se recuperar. Não. A Sacra vai se tornando. Eles vão vir para onde a gente está, né? Essa é a minha responsabilidade para o reino. Com as mãos de Deus, nós vamos chegar em cada lado da ilha. E trazê-la como um bebê de novo. Criando na ilha. Ei, estão os navios chegando, galera, lá de fundo. Criando na ilha. Aquela corneta, né? Ó, sobrevivemos ao naufrágio. Olhas de Artemisia. Olhas de Artemisia. Um beijo. Legal que esse jogo aqui, ele não se privou de... De fazer exploração aquática, pessoal. Tem muito jogo que coloca água só como... Decoração, né? Tipo... Aqui não. Aqui a gente pode, de fato... Nadar. E tem todo esse controle de estamina. Então, se você vacilar, você pode morrer afogado. Assimilar ao Zelda, né? Eu sabia. Nunca deveria ter deixado você embarcar. Você nunca vai conseguir chegar em Sacramento. Terol está infestado de revoltos. Consegue sentir as ondas? Beleza, voltamos ao mar. Bonito jogo, hein, pessoal. Quem já jogou Ori? Eita, caramba. Espera aí. Será que ele me persegue? Nossa clerical. Eita. Bacana, hein? É uma arma de impacto. É uma arma de impacto. Parece que consumiu bastante estamina. Parece que consumiu bastante estamina. O cara que caiu. Não é uma arma de impacto. É uma arma de impacto. É uma arma de impacto. E ela não está na frente. E ela é uma arma de impacto. E ela é uma arma de impacto. E... Ela é uma arma de impacto. também que tem uma inspiração muito forte no Monster Hunter, né, que eu achei muito legal. Isso aqui parece ser tipo aquelas fogueiras do Dark Souls, esses pontos azuis, hein. O Monster Hunter aqui, eu acho que o que inspirou bastante eles foi a questão da variedade de armas, gameplay, as mecânicas, né. Tipo, como cada uma funciona, as mecânicas também de buff, de mineração, e coisas do tipo que você faz no cenário, né. Ó, tem um carinha ali, dá pra gente tentar chegar no Stealth. Eita! Agora que eu vi, o meu HP tava baixíssimo. Ó, tem backstab, galera. Vocês viram que eu peguei o cara... Puts, grila, velho. Eu peguei o cara no backstab, velho. Tirou bastante dano. Vamos ver se a gente consegue chegar no Stealth. Vai, meu filho. Vai, ataque carregado. Caramba! Boa, meu garoto! Boa! Subimos de nível. Colocar mais vigor aqui. Carne seca rançosa. Óleo de lâminas. Aumenta o dano físico. Caranguejo. Que isso? Coisa de caranguejo. Raiz de artemísia. Bacana a exploração, né? Tem uma fogueirinha aqui, ó, pessoal. Igual no Dragão's Dogma, no Zelda. Você pode fazer comidas, ó. Fiz uma sopa. Baulzinho aqui. Esmeralda. Use pra infundir armas e armaduras. Eita, cai. Eu acho uma boa sacada, cara. Tem estúdio que fica muito acomodado, né? Faz um jogo de um tipo e depois fica acomodado naquilo. E eles pegaram o que eles aprenderam, que é o art design dos caras, que é fantástico, né? Que eles fizeram lá no Ori e criaram um gênero de combate diferente, inspirado aí, né? Tem várias franquias legais de peso, colocando o estilo deles, né? Porra, é um dos navegantes. Nossa, bom demais. Esse ataque carregado dessa arma. Toma. Toma. Será que o ataque de impacto quebra o escudo, galera? Eita. Vamos tentar circular para ver se a gente pega o backstab. Ah, que massa, velho. Pega, galera. É só ir para trás dele e você pega o backstab. Muito massa. Ó, guarda de pesca. Chapéuzinho. O que é isso? É uma arma? Perdeiro, não passo em um lábio até a pestilência chegar. Vou pegar o louco, velho. Que coisa esquisita, mano. Vou usar isso não, velho. Sai daqui. Não sei se isso pode me ajudar, velho. Vamos colocar para ver, né? Mas é muito estranho. Deixa o personagem muito esquisito. Mas vai que isso me ajuda de alguma forma. Ó, pessoal. Peraí. Ah, tá. Tá para subir aqui, né? Folhas de Artemisia. Desequilibra muito fácil. Ó, tem um carinha ali. Você desequilibra fácil. Será que dá para pular ali? Não, né? Tá meio longe. Será que a gente pega aquele cara no stealth? Tentar. Vocês estão vendo que o level design está bem feito para caramba, né? Os mapas estão bem interconectados. Os mapas estão bem interconectados. Eita. Vou voltar a minha vida aqui. Eita, eu caí, velho. Peraí. Deixa eu trocar de item aqui. Estamina. Arqueiro safado, hein, velho? Toma. Caldo de caranguejo. Tipo, o level design do jogo está muito bem feito, né? Está bem Souls mesmo. Ó, que bacana, velho. Eu não vou ler muito esses livros, pessoal, só para deixar o gameplay um pouco mais dinâmico, tá? Hum, aqui é um atalho daquele local que a gente estava lá embaixo. O que a minha ideia é gravar, tipo, o início do jogo aí, né? Uma gameplay um pouco mais... Com calma, aí eu vou lendo o texto, essas coisas todas. A gente vale a pena a gente voltar na fogueira para tentar fazer um... Mais umas receitas, hein? Antes que a fogueira fique longe demais. Deixa eu ver. Se eu não me engano, ela está logo aqui do lado, não é? Vamos voltar enquanto ela está aqui perto. Eu acho que ela está logo aqui, ó. Não. Aqui, né? Águas rasas. Aí, bacana. Cogumelo mais folhas de artemísio, ó. Peraí. O que está acontecendo? Ah, eu só tinha uma folha? Pensei que eu tinha mais. Vamos ver se a gente consegue pescar. Tem uma vara de pesca aqui, ó. É, não tem peixe aqui, né? Tá, vamos seguir. Vou trocar aqui. Cogumelo, ele dá muito... Ele dá muita pouca recuperação de vida. O que é isso? Tem mais dois carinhas agora. Esses caras com escudo aqui fora, né? Boa. Boa. Estou falando. Esses caras com escudo dão... Um trabalhinho, ó. Toma. Fim singular, ó. Pegamos uma nova arma. Ela está vermelha. Porque eu não tenho o atributo de força, eu acho, né? Para... Para usar ainda. Folha de artemísia. E tem uns caras ali, velho. Que cara doidão. Ah, malandro. Calma aí. Volta a minha vida aqui. O cara joga... Fogo, né, gente? Olha isso, velho. Tem bomba infinita, filho? Aí é bom, hein? Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Tem bomba infinita, filho? Aí é bom, hein? O que é isso? Escudinho. Vamos equipar, né? Gostar nada. Pode ser que... Nos poupe um pouco de... De vida. Em algum momento de desespero. Show. Mais um ponto de... Mais uma fogueirinha aqui, né? Para nos deixar seguros. Estamos com 35 minutos de gravação. Deixa eu ver se ele sobe aqui. Ah, mais um arqueiro, velho. Esses caras são chatos, hein? Conseguiu abrir essa porta? Preciso de uma chave. Oh, cara chato, mano. A gente já veio aqui? Ai, meu Deus, cara. Você escorrega muito fácil. Tem um cara que joga fogo ali. 2x1, hein? 2x1, hein? 2x1, hein? Não ando com o cara que joga bomba infinita. Não ando com o cara que joga. Boa meu garoto, boa Olhos de Artemisia Que temos aqui Olhos de Artemisia e vamos voltar aqui Oi e e usar fogueirinha e aproveitar que a gente pegou mais uns ingredientes né e não fazer mais três Três sopinhas Esse aqui é nosso, como se fosse nosso Estus do Dark Souls Então não é bom ficar andando sem não né Olha o malandro ali Sai, sai, sai Pegamos aqui Vamos voltar nossa vida né A chave do refeitório Opa, era essa que a gente tava precisando Será que dá para pegar esses, são três caras Boa meu garoto Esse golpe carregado Seguido Fiquei sem estamina Botar meu HP aqui Boa, subimos de nível Bom, vamos colocar mais um pouquinho de vigor E um pouquinho de vida né Vamos dar uma olhadinha Continuar com essa massa por enquanto Muito obrigado Achei que poderia sabotar o portão Para impedir que ainda mais desses selvagens Chegassem aos muros do sacramento Idiota e acabei me trancando junto deles Não tenho que ser um ferreiro Não sou um soldado Meu nome é Phil Se em dia precisar de qualquer repara Só me pedir Não há nada que não consiga Chaves Alavanca do portão Reparar Equipar equipamentos em uso Será que aquela espadinha Ela tá vermelha? Essa daqui ó Ela pede 11 No atributo de força Acho que é por isso Podia ter colocado né Vamos ver aqui que ele vende Eu tenho 60 moedas Dá para comprar Sopa ele vende por 22 Olha Miscar mardente Aplique nos farm Isso que parece interessante Pronto Estamos com 40 minutos Rapaz ó Olha a exploração Só que se eu cair também Eu me ferro Bonito Eita cara ó Pé de 11 Uma clava Não cai não Meu filho Pelo amor de Deus Ai caramba Ele fica andando De um lado para o outro Bacaninha demais o jogo hein galera Lembrando que ele vai sair também para as demais plataformas tá Aqui por enquanto ele está com o acesso antecipado no Sobe filho Oh Maldito Tá com o acesso antecipado na Steam Mas eles vão lançar para Playstation 5 Xbox também Tá Vou bem que Podia ter uma fogueirinha por aqui hein Caramba vai Meu Deus Vou botar meu HP aqui Porque esse cara aí Toma Toma Tem que tentar dar backstab Se bem que dá backstab Nos cara de machado Isso é complicado hein Tem uma alavanca ali Ah Aqui tava Tem uma ponte para derrubar né Elevador Ih rapaz Minha vida Toma Destraído Olha o arqueiro Malandro Será que Segurando o escudo A gente tanca esse arqueiro Cara mas que bicho da mãe Deixa eu ver o quanto me dá de HP isso aqui Muito pouco Eu não vejo ele Não vejo ele Vai 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 Toma Aquele safado É um Sarin Perdoe meu pai Ele confundiu você com um revolta A visão dele não tá boa Brincadeiras à parte Não cuidado Sere Continua em direção ao sacramento A coisas piores que ladrões Uma grande fera está solta Sere que antigamente era um homem Eu queria caçá-lo Mas meu pai diz que Que não devemos desenvolver Com os infectos E ele tem razão Receita Dá pra gente fazer três né Só temos três folhas de artemísia Precisamos encontrar mais um Ó Abriu um atalhozinho aqui Maravilha Mangue Orban Mais uma folha de artemísia Ó Mais um ponto de Fogueirinha aqui Safe Que isso Cogumelos Cogumelos Ah Ali eu lembro Das Das Préias Ali é um Chefe né Só que antes de ir lá Era bom Achar pelo menos Mais uma folha De artemísia Pra fazer uns Buffs Dá pra fazer mais dois Ó Ó Como o level design é bacana Você menos pensa Você vai Derruba esse cara Cuidado pra você não cair junto Peguei mais uma folha Capa selvagem Que isso mano Tem um inimigo aqui Será que eu tento Tancar Oh mano Tava com pouca vida Deixa me ver aqui Pessoal Cadê a fogueirinha Que a gente acabou De visualizar É aqui né Opa Deu pra criar mais quatro Com isso temos Ah Será que eu perdi As coisas que eu Acabei de pegar Peraí Não Temos sete Ó Seria bom Se a gente subisse Mais um nível Pelo menos né Antes de ir ali no boss Eita Já vim pra uma área Diferente Da que eu tava Antes Ó Dá pra pescar Aqui Acredito Truta crua Dá pra fazer Uma comida Com essa truta Seria maneiro Vamos subir Aqui Eu queria subir Mais um nivelzinho De atributo Seria bom né Caiu Malandro Ai mano Medio de cair Nesses lugares Opa Mais duas flores Muito bem Garoto Dá pra fazer Mais dois Buffs Ih rapaz Cuidado Arriscado hein É arriscado É arriscado É arriscado É arriscado Mais um Uma receita Por enquanto a gente só tem essa receita né Eu ainda não sei se tem como fazer outras ó Plástico de vigor Aumenta o vigor Em 10 por 10 segundos Plástico de foco Concede instantaneamente Sem de foco Acho que tem como eu Equipar esses carinhas aqui né Óleo de escama Um escama radente ó Deixa eu ver se tem como Tem como usar E equipar Tem como equipar embaixo Não tem como equipar mais de uma vez Tô pesado né Agora que eu tô vendo isso Ó meu peso ali Não sei se eu descarto Algumas coisas Pra ficar mais leve Tô meio pesado O rolamento Fica mais pesado Deixa eu ver se eu Se eu Jogo algumas coisas Foras Ou na verdade Talvez seja Ah É as coisas que eu tô equipada Que me pesam Não é as coisas que tá no inventário não Será que essa massa aqui É pesadona assim Ficou no normal Bom Vamos salvar aqui Vamos tentar Tancar esse boss Tá com 54 minutos Vai dar mais ou menos Uma hora de gameplay Vamos ver se dá Se dá bom Eu queria subir um nível a mais Mas Ah A música Galera Volta o estamina Volta o estamina Ai mano Volta HP Boa Deu um daninho bom hein Nossa Véi do céu Volta meu HP Volta meu HP e aí o meu deus velho E aí E aí E aí meu deus cara volta esse HP E aí pegou hein E aí 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 Calma só ter calma E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz Fiquei nervoso velho Tomei muito mais dano do que eu imaginava velho Caralho Ó Tem folha de atemise aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quanto tempo 59 minutos pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Não vai achando que somos aliados de qualquer matador de monstros Relaxa Inic Peço perdão pela falta de hospitalidade meu amigo Aqui tem bons motivos para não baixar a guarda Pois que saqueadores tomaram a velha fortaleza a violência deles atraiu mais e mais dessas coisas na nossa cidade E aí Como foi que conseguiu abater aquela abominação Meu Deus Você é um Serim O chamado do sentinela foi atendido Eu disse que aquele velho coelho estava gastando seu tempo Mas por uma vez Estou feliz que eu estava errado Serim Em carne e osso E em nossa ilha Achei que vocês fossem mais altos O povo é bem vindo dentro de nossos muros Eu não acredito que aqui encontraram um Se serem deve ser uns bichos meio corcundinha né Bem-vindo ao sacramento Tipo os hobbits sei lá Do senhor dos anéis né Olha que legal essa ambientação pessoal Linda hein Bom pessoal Viagem rápida desbloqueada Viagem rápida desbloqueada Ah que bacana velho Como é que é isso? Essa questão da viagem rápida Será que é? Não sei exatamente como é que funciona ainda O lance da viagem rápida mas Interessante tá? Bom galera Não vou me alongar muito mais Não acho que já deu para vocês terem uma noção de como o game tá Tá bom? Se curtiu deixa o like Se você não conhecia o canal fica convite para se inscrever Dá uma olhadinha nos meus vídeos recentes aí também Do Dragon's Dogma 2 Estou fazendo uma cobertura bem legal Estou abastecendo as playlists lá Com vários guias para ajudarem vocês também né Jogo muito bom Tá bom? Deixa aí nos comentários Se você gostou do que viu Gostou do jogo Pretende dar uma chance Quando ele for lançado nos consoles E você que é do PC Tá pensando em jogar? O preço tá legal tá? Eu vou deixar o link aí Para quem tiver interesse na descrição Fechou? Então é isso Ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui!